Fala galera, antes de cantar essa música, eu gostaria de refletir por um minuto sobre o tema casa. Casa é aquele lugar para onde a gente quer voltar depois de um dia intenso de trabalho, cansado, da luta, e só pensa em descansar, só pensa em ver quem a gente ama, só pensa em conversar, ter momentos agradáveis. A casa é lugar de aconchego, é lugar de arrumação. Quem gosta de descansar numa casa de desarrumada, né? É difícil. Então antes do descanso a gente precisa de um pouco de trabalho, de arrumação. A casa é aquele lugar que a gente arruma para receber visita, mas quando o assunto é Jesus, a gente quer que ele entre com tudo bagunçado mesmo e mexa nas coisas. Tudo bem, essa casa é dele, nós somos sua casa. Mas, eu acho que a gente precisa arregaçar um pouco as mangas, porque no fundo, no fundo, a gente sabe o que precisa ser feito. E quando ele entra em nós e encontra a casa arrumada, ele fica feliz porque a gente está fazendo a nossa parte. Claro que a gente não dá conta de tudo. É difícil. Tem coisa que só o Espírito Santo, aliás, quase todas as coisas. Mas e o que depende de nós? Vamos ficar observando, vamos ficar sofrendo, vamos ficar chorando, vamos ficar com auto-comiseração, se fazendo de coitado. Quando tudo está acontecendo por aí, pelo mundo, é tempo de assumir realmente quem somos, nossa identidade em Cristo Jesus, porque se ele se fez carne para vencer, como humanos nós vencemos também, e nele. E aí, então, faça dele a tua habitação. É pelo menos a forma que eu penso. Porque durante muito tempo eu fiquei parado, esperando Deus fazer as coisas. Na verdade, tudo já era meu. Ele já tinha me dado talento, uma personalidade incrível, herdada pela minha história, pelos meus pais. Forças que minha história deu para mim. E tudo permitido por ele. Toda força que unida em mim pode me dar a estratégia necessária para arrumar a casa, deixar a casa bem bonita para o Senhor. Então, que tal se você e eu parássemos um pouquinho, olhássemos para casa, para os móveis, e pensássemos o que precisa ser trocado, o que pode ser trocado, o que já está velho, obsoleto, de repente, crenças que a gente está se apegando durante tanto tempo, e coisas que a gente sabe que não é relevante para a gente, que não vai fazer diferença na nossa vida, e principalmente na vida das pessoas que são envolvidas com a gente, de pessoas que estão conosco. Algum móvel pode ser trocado de lugar, o chão precisa ser limpo, e para o chão ser totalmente limpo, alguns móveis precisam ser trocados de lugar, para começar. Não somente trocar, mas trocar de lugar, tirar do lugar, mexer. Mexer muda tudo. No fundo você sabe o que precisa mudar, no fundo você sabe o que está obsoleto, no fundo você sabe o que está sujando, então arruma a casa antes de convidar Jesus para entrar. E aí quando Jesus entrar, ele vai terminar a boa obra que ele começou na sua vida, e vai deixar essa casa linda, maravilhosa. O sucesso que você tanto sonha, os planejamentos, tudo o que você sempre quis, ele sabe o desejo do teu coração. Mesmo com o avião, não vou parar esse vídeo aqui não. Não vou parar esse vídeo, porque geralmente eu edito os meus vídeos, porque aqui passa muito avião, mas hoje vai assim com o avião mesmo. É tempo de arrumação, tá? Você é bem-vindo aqui A casa é tua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é tua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é tua casa Essa casa é tua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Você é bem-vindo aqui Convida Jesus Convida Jesus pra habitar Na tua casa Arruma a casa Chama ele E que isso seja Uma morada eterna Não um aluguel Não aluga a tua casa pra Jesus O sonho da gente é ter uma casa própria, né? Mas o sonho de Deus é habitar pra sempre no teu coração Deus abençoe Deixa aí o teu joinha Compartilha Se essa palavra foi boa pra você Se você gostou dessa música Ela é maravilhosa Eu adoro essa música Você sabe o que fazer, né? Deixa aí o teu joinha Compartilha Me ajuda nesse canal Pra gente poder ter um alcance melhor E poder impactar mais pessoas Muito obrigado pela tua atenção E que Deus te abençoe Tchau, tchau